Há uns dois ou três anos atrás, quando eu estava lá no Kerala com o Sanjay, e estava, digamos assim, nesse meu processo de transformação da minha caminhada Ayurveda, ele estava falando sobre o Ashtanga Hidai. Onde é que está o livro agora? Onde é que eu botei? Aqui. Esse livro, ele ainda nem tinha esse formato aqui, que é o que a gente tem, né? Ele ainda estava em papel, ele ainda estava, tipo assim, impresso. E ele me mostrou e tal. Isso foi janeiro, eu acho que de 2016. É, deve ter sido janeiro de 2016. E aí ele estava falando em um nível completamente estratosférico de Ayurveda para mim, então. Que era de que quando você está estudando Ayurveda, você tem que saber o Ashtanga Hidai é todo de cor. E você tem que saber o que cada verso fala com o anterior, o que ele fala com o posterior. O que cada capítulo fala com o anterior, o que o capítulo fala com o posterior. O que existem de relações entre um capítulo e outro. E como que você deve aprender a esfera do Ayurveda de uma maneira bastante integrada. Onde esse pensamento que a gente veio já chamar aqui de pensamento esférico, ele faz com que a mensagem apareça na tua cabeça sem esforço. Porque você já, digamos assim, transpirou tanto naquela processo de decorar aquilo e etc. Que o sistema, ele foi sendo, não foi a explicação dele assim, mas eu estou colocando nessa explicação. O sistema, ele foi sendo moldado energeticamente para quando uma informação entra no teu sistema, ele entra por uma organização espacial, energética, digamos assim, num mecanismo, num relógio, num labirinto. Que ele faz a bolinha daquela pedido cair na caixinha certa. Sabe aqueles negócios de Amazon com um monte de robô pegando livro e pegando coisa naqueles armazéns gigantescos? A ideia é mais ou menos essa. A quantidade de informação é absurda. Mas é preciso um sistema que para cada pedido, o sistema meio que organize-se para aquela bolinha cair no lugar certo. Ok? Então hoje a gente está chegando em Vata, Pita e Kappa. Ok? Finalmente. Aí, depois de vinte e tantas sessões, chegamos. Certo? E eu gostaria de apresentar para vocês. Vocês podem ver cada um deles naquela série do Ashtanga Redaya. Mas eu gostaria de apresentar um highlight do onde Vata, Pita e Kappa se situa dentro desse capítulo 1 do Ashtanga Redaya. Ok? Então, a primeira parte do Ashtanga Redaya, desse Sutra Estana, ele está falando sobre o porquê do Ayurveda e a necessidade do Ayurveda. O primeiro verso, que é aquele que a gente está na aula e tem aí na introdução ao vídeo. Basicamente, ele fala que o processo do Ayurveda é um processo de vidas. E os nossos desejos e etc. são a causa dos adoecimentos. Falta de desconexão do divino. Ok? Aí, depois, vem alguns versos. Mostrando o porquê do Ayurveda e de como ele se origina. Então, aqui ele está falando que a origem do Ayurveda é antiga. E que isso vai sendo mandado para frente por várias linhagens de sábios e tal. E fazendo com que a gente tenha capacidade de ter mais longevidade e se desenvolver espiritualmente. Ok? Até aqui? Alguém já caiu do barco? Não? Aqui ele está começando a desenhar o que é o Ayurveda. O Ayurveda é dividido em oito pedaços. E a gente sempre deve estudar essas oito angas do Ayurveda para conseguir lidar com as coisas que acontecem na nossa frente. Então, o Ayurveda é um campo de conhecimento muito vasto. E a formação de um vaide ayurvédico adequadamente deve saber sobre todos esses setores. porque isso ajuda a gente a conseguir lidar com os vários lugares. A parte de clínica interna, a parte de psicoterapia, a parte de cuidado com laringologia. Tem oito pedaços lá. Toxologia, reprodução, anti-envelhecimento, etc. Ok? Então, ele está ainda dando o contexto geral do Ayurveda. Certo? Tudo bem até aqui? Aí, depois disso, ele vai chegar em um lugar onde ele vai citar a primeira vez Vata Pitikaf. Isso já é o verso 6. Antes disso, ele introduziu o Ayurveda. Observem que a palavra dosha aparece ali. Mas ele não está dizendo que Vata Pitikaf são doshas. Essa frase é uma primeira frase que a gente tem que tomar atenção. O resto a gente estava só situando. Essa frase está dizendo que só existem três doshas. Eles são Vata Pitikaf. Mas ele não está dizendo que Vata Pitikaf são doshas. Porque a próxima frase é Quando eles estão saudáveis, eles sustentam a vida. Quando eles estão perturbados, eles destroem a vida. Então, essa é a primeira questão. Vata Pitikaf não são doshas. Vata Pitikaf, quando estão perturbados, anormais, estão doshas. Quando eles estão saudáveis, eles estão sustentando a vida. Ok? Então, Traiyodosha Samasataha quer dizer que só existem três doshas. Mas não quer dizer que Vata Pitikaf são doshas. Ok? Foi até aqui? Aí depois ele continua. Teviap no pirinabyora adumadyoru das samushrayaha vayohoratribuktanam tentamadyadigakramat Então, a primeira coisa que ele fala de Vata Pitikaf são as locações de cada um deles. O Kafa fica da clavícula para cima. O Vata fica da bacia para baixo. E o Pita fica entre essas duas regiões. Entre o umbigo e aqui o collarbone. Ok? Depois ele fala que existe relação de Vata Pitikaf com o dia e com a noite. Existe relação de Vata com o que a gente come. Com a nossa idade. Ok? E ele é sempre dividido dessa forma. Primeiro vem o Kafa. Depois vem o Pita. Depois vem o Vata. E esses ciclos, no caso do dia e noite, se repete. Mas é melhor traduzir aqui período inicial do dia do que aquela história de 6 às 10. Período do meio do dia do que daquela... Porque isso muda com as estações. Ok? Então até aqui ele está falando de Vata Pitikaf em relação ao quê? Em relação à necessidade da gente estudar o Ayurveda para ter longevidade. Ok? Ele ainda não falou de doença necessariamente. Ele falou que se você não tem esse conhecimento, você vai ficar doente. Mas se você tem esse conhecimento, você vai ter longevidade. Então Vata Pitikaf ainda não estão aparecendo aqui como doxos. Os próximos dois versos é sobre o metabolismo e a constituição. E aí vem a parte do Agni do Kosta. Então, assim que ele falou de Vata Pitikaf, ele falou do Agni do Kosta. Que é o conceito do ter fome, fazer cocô, ver como é que está as suas fezes, etc. Então, Vata Pitikaf, a princípio, tem a ver com o teu metabolismo. E não se você está ansioso, etc. Ok? O que ele vai falar de Prakriti, que é a coisa que aparece bastante no ocidente e a gente repete muito. O próximo verso é Aqui ele está falando sobre o quanto que as Prakritis tem a ver com longevidade. Ele não está falando nada que, digamos assim, o Vata causa dor na articulação, etc. Ele está falando algumas características, não vou entrar aqui no mérito delas, de que existem constituições que vão ter mais facilidade a ter longevidade e outras menos. Ok? Tudo bem até aqui? Podemos continuar? E aí, finalmente, eles chegam no que é o tema da nossa sessão de hoje, que são as Gunas de Vata Pitikaf. E a gente já vai entender por que elas são importantes. Aí tem esses versos, no geral, na Índia, todo mundo vai saber esses versos da galera da Ayurveda. A Nila, que é o nome do Vata. A Nila, que é o nome do Vata. Lá nos livros do Vasantilada, etc. E depois disso, ele tem um outro verso. Sam Sarga Sanipatas Chetadwitri Chaya Kopa Tahan. Ele fala. Você pode ter combinação de ter um, dois ou três de desequilíbrio de dosha no processo de desequilíbrio e adoecimento. Mas, ele ainda vai falar. A gente já vai chegar no ponto, que é o ponto final daqui. Que vai ser lá pelo verso 13 e tal da Ashtanga Redaya. A gente está chegando lá. Antes dele falar do que essas características são importantes, ele ainda vai falar dos duchas, dos datos e dos malas. Então, que agora ele está falando dos datos. Então, antes dele fechar a conta, ele falou. Você tem que saber das gunas de Vata. E você tem que saber que eles estão relacionados aos datos. Você estudar os duchas como entidades alienígenas descoladas dos datos e dos malas não faz sentido nesse contexto que a gente está falando. Aí vamos chegar à frase final, que é a frase importante de hoje. Vrdi Samanai... Não, é. Vrdi Samanai Sarveshan Viparita 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 Vipariaya Aí pronto. A gente pegou num ponto fundamental do Ayurveda. Que é quando você tem gunas semelhantes àquelas coisas que têm aquelas gunas, isso aumenta aquelas coisas. Pode ser o Vata Pitikafa, pode ser o dato que seja. E quando você tem as gunas dissemelhantes, você diminui aquelas estruturas. Então, anota que esse é o ponto central. No Ayurveda, a gente estuda as gunas de Vata Pitikafa. A gente estuda as 20 gunas, etc. Porque a gente estuda o processo do movimento fisiológico a partir dessas gunas. Então, se você tem um desequilíbrio de Vata Pitikafa, você vai resolver isso pelas gunas que estão em excesso. Se você tem um desequilíbrio dos sapitadatos, você vai resolver isso pelas gunas. Se você tem um desequilíbrio dos malas, você vai resolver isso de alguma forma pelo Agni, ok? Mas pelas gunas também. Então, o conceito de Vata Pitikafa e das gunas de Kafa é um instrumento operacional, é o bisturi do Ayurveda. Nossa, esse é um título bom. O bisturi do Ayurveda e as gunas de Vata Pitikafa, ok? Entender isso é a essência de como a Ayurveda pensa a qualidade da saúde e o manejo da doença. Porque toda a fisiologia Ayurveda que envolve Doshas, Vata Pitikafa, os datos e os malas, você consegue abordar esses três através das gunas. Então, aqui agora, na sessão de hoje, a gente está focando as gunas de Vata Pitikafa, porque é um ponto que a gente está começando a abrir depois de falar de Agni, 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 etc. porque o caminho da gente aprender vata pitikafa adequado que é forte, que sustenta a gente deixa a gente seguro, é saber muito bem o que significa essas gunas o que significa o conjunto daquelas gunas que é a história do Ganesha não é oros se tiver uma guna diferente se a cabeça não for de elefante, for de águia aquilo não é Ganesha, é oros mas a gente vai chegar a isso já já que é o ponto importante da gente entender o completo desses conjuntos, vamos lá quer receber nossas notificações gratuitamente, aperta aí o sininho mantenha ele ligado em Namaste para cursos e palestras visite namasterassas.com.br quer marcar a sua sessão escreve para tiagonamaste.com que te respondo por lá Namaste Shanti 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 Hari Yom